Good morning Brainstormer! Hoje é dia de lavar roupa, se não for vai ser, porque hoje a gente vai aprender a falar pregador. Sim, pregador a gente fala PEG. Só isso, PEG. Um PEG, dois PEGS, três PEGS e assim por diante, ok? Então PEG é o pregador, tá? E basicamente é isso. Mentira, ele pode ser mais coisas, mas a gente vai ver ele... Mas a gente vai ver ele hoje como pregador, beleza? Então você se cuida, me dá um jóia, se inscreve no canal e clica no sino, senão você não vai mexer nunca mais e você vai ficar com o inglês meio zoado pra sempre. Então se cuida, beijo, até amanhã!